Como está a mulher mais linda deste mundo? É o fruto do único amor da minha vida. Você é a minha alegria e a luz dos meus olhos. Carlos Manuel. Nem num só momento. Deixei de pensar em você. Abraça-me muito forte. De volta dia 17, quatro e meia da tarde no SBT.